Tem muita notícia pra você aqui ainda. Olha, o Procon Goiás explica como fugir de golpes neste Dia do Consumidor, que é hoje, né, dia 15 de março. Vamos conversar agora ao vivo com o superintendente do Procon Goiás, o Levi Rafael, que está aqui conosco. Levi, bom dia, obrigada por vir aqui pra fazer esse alerta para o telespectador, porque tem muito anúncio bacana, mas tem muita pegadinha, né? Bom dia, Manu, bom dia a todos os nossos telespectadores. É verdade, todo cuidado é pouco na data de hoje. Hoje comemora-se o Dia do Consumidor, né, e é uma data que todos aproveitam também aí o comércio pra dar aquela aquecida. E aí todo cuidado é pouco. E aí já vai a primeira dica. Muito cuidado com aqueles preços, né, extremamente baratos, especialmente referente a eletrodomésticos, eletrônicos, que a gente já está acostumado. Então a minha avó já dizia, quando a esmola é muito, o santo deve desconfiar. É, a gente sempre tem que desconfiar, o Levi, e normalmente tem uma pegadinha assim, né? Ah, vem aí e ganha em tantos por cento. Eu te digo isso porque eu fui, né, numa companhia ali aérea, eu olhei 15%, 20%. Você entra pra olhar, a hora que entra tá lá embaixo, um asterisco e a pegadinha lá embaixo. Em caso de compra de pacotes com hotel, carro e tudo. Isso pode, desde que esteja lá especificado, mesmo que em letras miúdas? Não, Manu, não pode. Isso pode ser configurado aí como uma propaganda enganosa. São esses anúncios, chamariz, né? Olha, ganha 15%, mas tem uma série de requisitos que você precisa ter ali, né, ou fazer pra ter os 15%. Então isso pode sim configurar uma propaganda enganosa. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Toda propaganda, ela deve ser direta, objetiva e de forma a não gerar dúvida no consumidor. Portanto, esse tipo de pegadinha, literalmente uma armadilha para atrair você para dentro da loja ou para o site, pode ser configurada como crime quanto às relações de consumo, como propaganda enganosa e passível de autoação pelo PROCON. E em casos assim, que o consumidor perceber, né, que tem esse tipo de propaganda, desse chamariz, como você disse, né, ele pode acionar o PROCON? Deve. O telefone do PROCON é o 151 de qualquer município que você esteja no estado de Goiás, né, ou via PROCON Web. Pode fazer a denúncia que nós vamos até esse local. Nós temos uma equipe em loco que fica por conta, Manu, só dessas questões referentes à internet, porque virou uma terra de ninguém, é um grande meio de se vender hoje, sem dúvida alguma. Entretanto, nós também temos uma equipe que fica por conta desses crimes contra o consumidor aí na internet. Ô, Levi, vocês já receberam muitas denúncias? Já, já recebemos algumas denúncias ao longo dessa semana, né, acaba que o dia comemora-se hoje, mas ao longo da semana, vários hipermercados, várias lojas fizeram as suas promoções. E como algumas delas geraram dúvidas, nós fomos acionados, né, estamos hoje, a nossa equipe de fiscalização muito atenta, já estão nas ruas aí, tudo no sentido de trazer uma comodidade, uma segurança para o consumidor goiano. Combinado, Levi, obrigada, bom trabalho para vocês hoje, acredito que vocês vão ter muito trabalho. E boas compras para o consumidor com consciência, sempre, é claro. Preço está muito bom, está maravilhoso, mas você nem está precisando daquilo, não vai comprar não, pelo amor de Deus, você não vai se endividar. Obrigada, Levi. Eu que agradeço, parabéns a todos os consumidores do estado de Goiás, e aqui, pode confiar que o Procon Goiás está sempre de olho para proteger você. Combinado, querido.